Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Transmitido a partir de hoje, né? Novidade, pela Rádio Nova Betel, aqui em Aparecida de Goiânia. Olha que benção! E transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. Inclusive, você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube ou na minha página no Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoar a tua vida, minha irmã. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você e sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção no que eu quero te falar aqui. Você já ouviu falar da expressão, eu estou em uma encruzilhada? O que é uma encruzilhada? Que expressão é essa? Encruzilhada é um ponto aonde você se encontra, é uma situação aonde você está, que você precisa tomar uma direção. Tomar um caminho. Ter uma atitude que vai refletir aonde você quer chegar, quais resultados você quer encontrar. E a pergunta que eu te faço é, quais encruzilhadas da vida você se encontra hoje? E eu estou falando em relação à sua vida amorosa, como é que está? Em relação à sua vida financeira, como é que está? Sua saúde, sua vida espiritual, sua família. E eu quero te mostrar, em qual encruzilhada você se encontra. Em quais direcionamentos você tem que ir e talvez você não saiba. Eu quero que você fique até o final dessa programação, deste vídeo. Porque eu quero, além de orar, eu quero orientar você na palavra do Senhor hoje. E aqui, nós iremos abordar alguns temas proféticos e espirituais, que podem marcar e mudar totalmente a tua história. Preste atenção, ó. Nós iremos falar sobre o Vale de Ossos Secos, uma dimensão espiritual, aonde se encontra muitas áreas da nossa vida. Ela é atuante agora, essa dimensão espiritual. Segunda coisa, a encruzilhada. O ponto de encontro. O ponto de convergência. Tá? E eu quero falar de uma encruzilhada, de um ponto de encontro, de manifestação de glória, de milagre. Aonde os quatro ventos se encontram e mudam a história das pessoas. Falar isso dentro de uma visão espiritual, que está contida dentro dessa revelação da visão de Ezequiel, no capítulo 37. A terceira coisa é profetizar. E nós iremos profetizar. Orar durante 21 dias. Eu quero que você se conecte comigo, porque até o final desse vídeo, nós iremos fazer uma oração de abertura. Uma oração para ativarmos essas manifestações de Deus. Para que nesses pontos de encontro, esses pontos de encontro da vida, aonde eu tenho que chegar em algum lugar, aonde eu tenho que ter um direcionamento, aonde eu tenho que ter um resultado. Que eu seja, você, irmão e irmã, todos nós, sejamos bem-sucedidos nisso. O Espírito do Senhor, ele vai envolver você. E durante esses 21 dias de oração, você vai me acompanhar aqui. Pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí. Pela Rádio Nova Betel. E também, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. São 21 dias que eu convido você para entrar neste propósito. Vamos lá? Antes de tudo, se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. Você que está aqui no YouTube. Ativa o sininho das notificações. E quando você for assinar o sininho das notificações, coloca que você quer receber todas as notificações, como vai aparecer nessa animação para você. Certo? Se você está no Facebook também, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações da página. Para quê? Para todas as vezes que nós entrarmos aqui numa live, ao vivo, porque fazemos lives também. Ou postarmos um vídeo aqui. Você vai ser notificado aí. Tá? E aí você vem para receber esse conteúdo, que é um conteúdo de bênção para você. E você que nos ouve nas rádios, nos procure aí no YouTube e no Facebook para você acompanhar outros e outros conteúdos e materiais que nós já temos aqui ao longo de anos. Ok? E eu já peço a você que marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. E pode deixar também aqui nos comentários abaixo, no vídeo, os pedidos de oração. Hoje é o primeiro dia. Preste atenção, sempre no primeiro dia, eu crio uma playlist da campanha. Por mais que seja o primeiro dia. Dependendo de quando você achou, encontrou esse conteúdo, esse vídeo, esse propósito de oração, você vai vir aqui nas descrições. O primeiro link nas descrições está escrito assim, ó. Playlist dessa campanha. Aí tem entre parênteses. Vale de ossos secos. Saindo do Vale de Ossos Secos. Que o propósito da oração é esse. E aí, vai ter um link do YouTube grande na frente. É só você clicar que você vai encontrar todos os vídeos que já foram postados dessa campanha. Ou se você estiver assistindo e ainda não tem todos, não se preocupe. Terá. Dependendo de quando você clicar, já pode ter alguns vídeos ou pode ter todos. Então, já verifica aí depois que você assistir a oração aqui, acompanhar conosco a palavra que eu quero entregar pra você e no final orar. Você pode já verificar se tá aí outros vídeos disponíveis do propósito. Hoje é o primeiro dia. Nós iremos ter um ensino rápido aqui. E no final nós vamos fazer a primeira oração, que é a abertura deste propósito. Deste devocional. Que será 21 dias. Amém? Então, eu quero já adiantar aqui pra vocês e ler a palavra do Senhor em Ezequiel 37, que diz o seguinte, o primeiro versículo. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele, e eis que era mui numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Olha aí, ossos sequíssimos. Versículo 3, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E disse eu, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porês, preste atenção, ó. E porês, nevos. O que que significa os nevos, irmãos? Eu vou explicar detalhe por detalhe aqui, rapidinho pra você, tá? Porês também, carne. E sobre a carne, né, no caso, estenderei a pele. Então nós temos aqui, ossos, que representam a estruturação. O que deixa um corpo de pé, é os ossos. Logo em seguida, além dos ossos, o profeta vai profetizar nevos. É que dá o movimento. Tá? Então, na sua vida, nós precisamos daquilo que vai nos estruturar. Aquilo que vai nos trazer o movimento. Os nevos faz a gente ter o movimento. Depois a carne. A carne é o preenchimento. Olha aí o que que você precisa. E depois a outra coisa que ele profetiza é a pele. A pele é a camada mais fina, porém maior, porém vai cobrir e vai proteger tudo. Ok? Então já pega aí. Ossos, estruturação. Olha o que que vai acontecer na tua vida. Quando ele profetiza, os ossos estão tudo espalhados. Pra um lado e pro outro. Ele profetiza e começa a ter um alinhamento. Nessa campanha, neste propósito, Deus vai alinhar a tua vida. Haverá um alinhamento. Vai estruturar. Vai levantar e colocar você de pé. E depois vai te dar o que? Nevos. Movimentos. A sua vida vai andar. Você vai agir. Vai fluir. Quantas coisas estão atrofiadas na tua história? Não anda. Não vai pra frente. Tá travado. Deus vai destravar neste propósito de oração. Preenchimento. Ah, eu tenho até movimento. Eu já tô em pé. Tenho movimento. Mas falta algo na minha vida. O que é que falta pra você? Saúde? Prosperidade financeira? Unção? Poder de Deus? Ver a família restaurada? Né? O que é que falta? Qual o preenchimento? Não. Eu preciso de ser preenchido por mais de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo. Então, você vai buscar. Você tá percebendo que esse propósito, ele serve pra todas as áreas? Serve pra todas as áreas da sua vida. Outra coisa que ele diz, então, vem a pele. A pele é a proteção, irmão. Deus vai te dar tudo isso e ainda vai dar condições de proteger você. O boneco, o corpo, se colocou de pé. Faltava mais. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Sobre vós estenderei a pele e porei em vós um Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, teu Deus. Pra gente ganhar tempo, e como se trata de uma passagem bem conhecida, depois o profeta, ele vai profetizar ao Espírito. O boneco se colocou de pé, o corpo ainda não tinha vida. Tinha tudo. Os ossos se alinharam, havia um alinhamento. Havia nervos que davam movimentação. Havia carne que tinha um preenchimento. Tinha um preenchimento. E havia pele pra dar proteção. Mas o que faltava era o Espírito. E o Espírito é que traz a vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que aparentemente a vida está estruturada, ossos. Tem movimentações, coisas estão acontecendo, coisas boas, nervos. Tem carne. Tem algum preenchimento. Ou tentam preencher, né? E tem até proteção. De certa forma está protegido, blindado. Mas mesmo assim você percebe que falta algo pra essa pessoa. E talvez você é essa pessoa. Tem muita coisa bem resolvida. Você está bem resolvido, talvez. Mas você sente que falta algo. Eu digo pra você, falta o Espírito de vida. Falta o Espírito Santo vir sobre você. Aí o milagre vai acontecer. Pra isso acontecer, pra essa vida, ela passar a surgir, dentro daquele corpo que estava ali como um boneco parado. O profeta precisava profetizar. E os versículos posteriores, ele começa a profetizar. E quando ele profetiza, ele ativa a palavra profética. Primeira coisa que ele ouve é um ruído. Um barulho. Um barulho de um reboliço. Um turbilhão. Um furacão. Algo nas dimensões espirituais começou a movimentar-se de uma forma violenta e poderosa. E ele viu que aquele movimento no mundo espiritual trouxe uma manifestação de algo grandioso. É aqui onde eu quero chegar na mensagem de Ezequiel. A encruzilhada. Ó. Todos os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Deus disse assim. Então profetiza aos ventos, profeta. Que venha dos quatro cantos. Olha a encruzilhada. Um do lado, um do outro, do outro. E se encontraram. E ali se tornou uma encruzilhada. Um ponto de encontro de poder. Um ponto de encontro aonde a vida se manifestou. E tudo que estava morto. Sem expressão. Sem vida. Tomou vida. Você sabe o que acontece no final da visão. Eram apenas ossos secos. E se colocou-se de pé um grande exército. Tudo por causa do exercício da fé através da palavra profética. Os quatro cantos. Os quatro ventos. Fala da manifestação dos anjos do Senhor. Que é uma tipologia. Aí os mais aprofundados na palavra vão falar sobre a tipologia dos quatro cavaleiros do apocalipse. Dos quatro ventos. Dos quatro pontos cardeais. Tem tudo a ver. Deus. Ele faz um reboliço no mundo espiritual acontecer. Para que esses quatro ventos. Eles tragam vidas. Eu preparei para vocês aqui. Um resumo. Para falar desses quatro ventos. Mas preste atenção. Eu vou dar para você que está no YouTube e no Facebook. Inclusive você que nos ouve pela rádio. Se fosse você. Eu procurava aí no YouTube por nós. Escreve aí Apóstolo Eliseu Lustosa. Que você encontra o nosso canal. E daí você vai receber todos os outros conteúdos que nós já publicamos aqui nessas redes sociais ao longo desses anos. Eu vou deixar aqui o segundo link nas descrições. Vai estar escrito assim ó. Pregações sobre os quatro ventos. Uns dois, três anos atrás eu preguei muito sobre isso. E eu vou deixar aqui então a lista de vídeos. Quando você clicar vai estar lá os vídeos que fala com mais detalhe. Porque aqui eu estou dando um resumo. Porque o nosso tempo é abreviado. É pouco. Eu vou falar então rapidamente. Por isso que eu até escrevi e coloquei aqui num papel. Para não gastar tanto tempo. Eu vou apenas ler. Mas se você acessar esse link que eu disse para você. Você encontra ministrações e pregações completas. Tá bom? Primeiro vento. Vento leste. Tem a ver com devastação. Chamado também na Bíblia de vento oriental ou vento do oriente. É o vento que se levanta do deserto. Que tem como característica trazer o cartigo. Faz secar. Despoja. Arranca. Ou seja, arranca pela raiz. Queima. Destrói. Também estanca. Faz parar, né? Remove todas as aparências daquilo que não faz parte do desígnio de Deus para as nossas vidas. Ele é um vento selvagem. Em Euséias capítulo 13, versículo 5. Vemos que o vento do leste arranca todos os recursos que não estão de acordo com o propósito de Deus em nossas vidas. Que não são para o avanço do reino de Deus. Riquezas e projetos corruptos que não têm como objetivo de glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Esse vento passa, irmão. Arranca tudo isso. Mas, contudo, esse vento pode ser usado através da fé, como a arma de batalha espiritual, quando você profetiza e declara ao mundo espiritual, feitiçaria, bruxaria, passa vento e arranca tudo. É esse o entendimento. A gente vai ler aqui rapidamente, Euséias 13, 15, que diz Se você pega isso e leva para um entendimento de batalha espiritual, toda força maligna contrária da sua vida, ela é estipada por causa desse vento. Então, nós estamos num ponto de encontro. O vale de ossos secos é um ponto de encontro, onde esses ventos se encontram e a glória de Deus se manifesta. A gente sai desse vale de ossos secos por causa da manifestação dos ventos que trazem vida. E aí, saímos dessa dimensão para experimentar o novo de Deus na nossa vida. O vento oeste fala do vento do livramento, fala da brisa suave, de um momento de bênção. O vento oeste também é conhecido como o vento ocidental. Este vento se caracteriza por levar os gafanhotos que foram liberados pelo vento leste. Êxodo 10, 19 O vento do oeste vem para mudar situações anteriores. É um vento fortíssimo, que leva todas as pragas da nossa vida e nos traz um alinhamento ao propósito de Deus. É um vento que traz restituição daquilo que foi destruído pelas pragas, de tudo aquilo que é ruim. Esse vento tem esse objetivo. É esse o vento que o profeta Elias, quando profetizou a chuva, lá em 1ª reis, 18, do 43 ao 45. O profeta, inclusive, ele gerou esse vento. Ele gerou aquela chuva pela intercessão. Esse é o vento esperado também pelos agricultores. Porque é o vento que traz a chuva. No mundo espiritual também isso é muito importante. Pois todos aqueles que estão semeando, orando, buscando, falando com Deus, eles esperam a chuva para terem uma colheita abundante. Ou seja, esse vento, ele traz a chuva de bênção para a nossa vida. Lembrando que esses ventos, eles representam anjos, tá bom? Anjos do Senhor. Esse também é o vento que sobe do mar, que traz a brisa suave, que é um sinal de bênção, de calma, de tranquilidade e de bem-estar. Vamos lá. Vento norte. Tem a ver com a purificação e tem a ver também com sucesso, com bênçãos. Percebe? Cantares, capítulo 4, versículo 16, diz assim, Despertai, ó vento do norte, aproxima-te, vento do sul. Soprai em meu jardim. Para que propósito que ele vai soprar? Afim de espalhar em todas as partes o perfume. Ah, que meu amado, entre os jardins coma dos frutos deliciosos. Cantares 4, versículo 16, o vento norte é o vento que muda para melhor o ar, o ambiente ou a atmosfera de um lugar. Ele faz com que o perfume se exale. Perfume é aquilo que marca, irmão. Perfume você vai num lugar, inclusive eu anotei aqui, ó, Segundo estudos da Universidade de Roxfeller, em Nova Iorque, comprova-se que as pessoas, olha que interessante isso aqui, irmãos, tem 35% de chance de lembrar de algo que ele sentiu, de um cheiro que ele sentiu. E isso é mais lembrado do que a própria visão. Eu ouvi, mas não consigo lembrar. Eu ouvi, mas não consigo lembrar. 5% isso. O cheiro, a memória olfativa, 35%. Ativo célebre faz você lembrar de um momento, de uma situação, de um lugar, de uma... Tudo. A memória olfativa é a melhor. Então, esse vento do norte, ele espalha a bênção de Deus e remove toda a atmosfera pesada, de treva, de feitiçaria, de brigas dentro de um lar, atmosferas de miséria. Esse vento passa e leva e deixa uma nova atmosfera. Olha que bênção, né? Que bom. Vamos lá para o vento sul para a gente orar. Em Jó 17, 35, citamos aqui também anteriormente, Cantares, também tem a ver com o vento sul. Em Jó 37, versículo 17, Jó nos fala que as roupas foram aquecidas quando foram tocadas por esse vento do sul. O vento do sul é um vento que vem temperado, tá? Este tempero, ou esse vento temperado, nos traz a ideia do equilíbrio, do controle das situações, da centralização das coisas e não da polarização, né? Tem pessoas extremistas, de um lado e do outro. Nós temos um ditado quando não é 8 ou 80, né? Não. Centralizar. E, como diz em Cantares 4, 16 também, esse vento sul, ele traz a primavera, a nova estação, a estação das flores. Por isso que ele espalha o perfume no jardim. E a estação da primavera na Bíblia, segundo a palavra do Senhor lá em Cantares 2, o versículo 11, 12, é o tempo de cantar. Os passarinhos começam a cantar, a primavera é um tempo feliz, alegre. Olha o que esse vento traz, né? E aí, a última referência que eu vou dar pra vocês do vento sul. Atos 28, 13. O apóstolo Paulo navegava, eles navegaram o dia todo de uma cidade pro outro, e esse vento sul, levou eles pra uma cidade, aonde Deus queria que eles fossem. Resumo. Quando esses ventos, eles se encontram. Numa encruzilhada. No mundo espiritual. Sabe o que que acontece? Os ventos se encontram, eles geram um furacão. Por isso que o profeta, quando ele profetizou que o vento, os ventos vieram e ele ouviu. Tudo aquilo. Resultado. Toda a história foi mudada. Eu vou orar junto com você. Marca o joinha, gostei, deixa o like. Nós vamos fazer uma oração pequena agora, de abertura apenas. E a partir de amanhã, nós iremos começar. Oração atrás da outra. E vamos colocar todas as áreas da nossa vida. Eu convido você a orar comigo neste exato momento. Você crê que a tua história vai ser outra? Então, vamos abrir esse propósito de oração. Serão 21 dias. Ore comigo. Diga assim, ó. Senhor Jesus. Neste momento, eu me coloco diante de ti. Crendo na tua palavra. Senhor, eu quero que a minha vida, por completa, saia desta dimensão de ossos secos, de morte, de sequidão, de derrota. Eu estou falando da área amorosa, da área financeira, da saúde, da família, da vida espiritual. que saia desta dimensão. Eu faço deste devocional, deste período de oração, uma encruzilhada de poder. Um ponto de encontro. E venha os anjos, os ventos, e gerem vida na minha vida. agora. Agora. Durante 21 dias, começando hoje, que não cesse de soprar este vento, e de manifestar a glória de Deus. Eu estou profetizando que a minha história nunca mais será a mesma. Senhor, me honra neste devocional, nesta campanha, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, após esta oração, você é muito bem-vindo a este devocional. todos os dias, nós estaremos postando estes vídeos aqui, para você acompanhar este devocional de oração. Creia que nesta encruzilhada da sua vida, chegou o momento de ter um ponto de convergência. Deus vai se encontrar contigo, e haverá manifestação destes quatro ventos, e haverá vida na tua história. Tudo aquilo que é morte, derrota, fracasso, não vai fazer mais parte da sua vida. Nenhum mal, feitiçaria, bruxaria, maldições, serão tudo quebrados. Em nome de Jesus. Eu aguardo você aqui. Se inscreva no canal, marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like. E amanhã, eu aguardo você aqui. Deus te abençoe, um forte abraço, e um beijo no seu coração.